Nós recebemos o convite da diretora da escola técnica e ela nos relatou que estavam acontecendo alguns problemas interpessoais aqui entre os alunos e com isso nós trouxemos a palestra aqui para eles sobre o texto, o conceito de moral e ética para que eles busquem, entendam um pouco a sua participação dentro da sociedade e tenham um senso de responsabilidade. Eles estão no processo de formação, a maioria deles está na faixa dos seus 15 anos, 16 anos então é a idade em que os impulsos são bem mais incisivos e eles devem ser bem orientados. Durante a palestra foi abordado também o conceito de cigarros eletrônicos, né? Sim, nós passamos aqui um pouco sobre os tipos de violência que ocorrem no ambiente escolar e as preocupações que a gente deve ter com a saúde, sobre o uso de cigarros eletrônicos, questão de drogas, bullying e outros conceitos para que eles possam ter uma reflexão. E qual é a importância de trazer esses temas aqui para a escola? Sim, a necessidade que a escola nos pediu. Devido ao problema que estavam tendo, a gente fez essa orientação para eles. E qual é o recado que você deixa para esses jovens? Que busquem, né? Estarem revendo os seus atos, aqueles que estavam praticando algum ato em desacordo com os princípios morais e que através da ética reflitam.